E aí família, tudo verde com vocês, sejam bem-vindos aí pra mais um vídeo do canal. Muito obrigada, já estamos com 91 mil inscritos, inclusive queria fazer um desafio pra vocês. Se cada pessoa que estiver aqui no vídeo, né, que assistir o vídeo, mandar pra dois amigos, dois palmeirenses, eu acho que em menos aí de dois ou três vídeos nós já conseguimos bater 100 mil inscritos. Quem sabe até o final de fevereiro, né gente? Então, se inscreva no canal se você tá aqui no vídeo e não é inscrito ainda. E já ative o sininho da notificação, porque vocês sabem que praticamente eu estou aqui todos os dias, né? Sempre que tem informações do Palmeiras eu trago pra vocês. E deixa aquele gostei também se vocês gostaram do vídeo, tá bom? Então agora solta a vinheta, vamos bater um papo aqui e vamos para as informações do Palmeiras de hoje. Não deixem de ficar comigo até o final que eu quero depois ler o comentário de vocês, se vocês já concordam aí com tudo que eu falei, beleza? Então agora solta a vinheta. Ah, gente, eu esqueci de citar agora na introdução, né? Que agradecer mais uma vez os comentários de vocês, do parabéns que eu recebi, muitos, eu acho que foi muito mais que mil. E eu recebi um parabéns muito especial que a gente não recebe todos os dias, né? Gente, olha só quem me deu feliz aniversário, esse mesmo divino, o maior jogador da sociedade esportiva Palmeiras, o Ademir Daguia, gente. Gente, eu chorei, tremi, eu acho que não tem, não tive alegria melhor no meu aniversário do que ter recebido esse feliz aniversário dele. Tipo, meu, me deixou assim numa felicidade que eu não consigo nem expressar pra vocês. Imagina, vocês acordam, vocês estão aí no meio do dia comemorando o aniversário de vocês, vocês entram na rede social e o Divino mandou um feliz aniversário e ainda escreveu essas palavras aqui. Ai, meu Deus do céu, isso aconteceu. Bom, gente, bora para as informações do Palmeiras. Na verdade, eu queria comentar com vocês o que o Luxemburgo falou ontem, falar um pouquinho com vocês, até porque o pós-jogo ontem ficou faltando alguns detalhezinhos. Eu falei pra vocês que eu tive problema aqui com a luz, então o segundo tempo praticamente do Palmeiras eu não assisti, eu assisti mais o primeiro, que foi aquele primeiro tempo horroroso, né? Então vamos lá, gente. Quem me acompanha aqui já faz um tempo sabe que a Cássia, ela fala o que ela tem pra falar, ela não se esconde, e se ela precisar criticar, ela vai fazer uma crítica, se ela precisar elogiar, ela vai elogiar. Essa daqui é a Cássia. E nós precisamos falar muito sério sobre o primeiro tempo do Palmeiras de ontem. Eu sei que alguns vão me dizer, Cássia, calma, o quarto jogo do Palmeiras ainda, paciência. Gente, eu não estou aqui dizendo que o Palmeiras não vai ganhar nada esse ano, não estou aqui dizendo que nós não podemos ganhar o Campeonato Paulista, não. Eu não quero que aconteça o primeiro tempo do Palmeiras de ontem, porque eu vi um 2019 ontem, né? Passou um filme na minha cabeça, e quem me acompanhou em 2019 viu aqui o tanto que eu me descabelei, e as críticas eram as mesmas, né? Por quê? Porque é um Palmeiras que parecia que comeu feijoada, macarronada, tudo que era pesado, o Palmeiras comeu pra entrar em campo. Nós perderemos jogos durante a temporada de 2020? Gente, lógico, perderemos, isso não é o fim do mundo, ainda mais no começo de temporada. O que nós não podemos, gente, é ver a postura do Palmeiras em campo, igual foi o primeiro tempo, marcando a distância. Eu odeio quando o Palmeiras faz isso, não apertando a saída de bola do adversário. Então, o Palmeiras foi preguiçoso, ficou olhando o adversário jogar. Vocês vão me dizer, Cássia, o Bragantino vem forte pra temporada de 2020, e eu sei porque eu falei isso o ano passado, mas, gente, o Bragantino não tinha ganhado nenhum jogo ainda. Se o Palmeiras tivesse apertado um pouquinho mais, o Palmeiras ganhava, porque depois que o Palmeiras fez o primeiro gol, eles sentiram, entendeu? Então, foi falta de postura, falta de atitude do Palmeiras. Isso que o Luxemburgo falou ontem, gente, na entrevista, que, ó, o Luxemburgo merece palmas. Parabéns! Porque, gente, nenhum técnico, pelo menos os últimos técnicos que se passaram aqui pelo Palmeiras, nenhum teve coragem de falar ao vivo ali, numa entrevista coletiva, o que o Luxemburgo disse, falando que o Palmeiras, faltou a atitude do Palmeiras, que não foi o Palmeiras aquilo, e que os jogadores não precisavam ter vergonha de assumir. Porque a maioria dos técnicos, né, eles querem brindar elenco, passar a mão na cabeça do jogador mimado, e por isso que eles ficam mais mimados ainda. O Luxemburgo não. O Luxemburgo falou o que realmente a gente sabe, e o que a gente sofreu, o que a gente bateu na tecla, em 2019, falta de atitude. Eu vou deixar uma coisa clara, antes de vocês comentarem, falar, Cássia, você falou que ia ter paciência. Ter paciência com os meninos da base, que ainda estão em fase de entrosamento, né, então vocês não vão ver uma crítica minha aqui, pelo menos até dar uns 10, 12 jogos do Palmeiras aí. Então eu não vou criticar os meninos da base, eu acho que eles precisam de um certo tempo aqui, pra pegar ritmo de jogo, principalmente com os profissionais. mas os profissionais, os jogadores barbados, que estavam aí em 2019, e que tiveram a mesma postura em 2019, terem agora, eu vou falar, eu vou falar sim, porque eu não quero que aconteça novamente, o que aconteceu ano passado, vergonha atrás de vergonha. ontem a torcida do Baragantino lá, falando, né, gritando lá, sem mundial, fazendo o Palmeiras passar, a torcida do Palmeiras mais uma vez, passar vergonha, e num primeiro tempo horroroso, que foi praticamente o que nós vimos o ano passado. Então, é por isso que eu estou cobrando, por isso que eu estou falando isso aqui pra vocês, inclusive, vou reforçar o que eu falei no começo do ano, que nós não poderíamos jogar todas as responsabilidades, nos meninos da base, gente, nós não poderíamos, que o Palmeiras tinha que ter contratado, de cinco, seis jogadores ali, pra quê? Pra ter aquele cara que chega aqui, que aguenta a bagagem, né, porque não adianta jogar a pressão, falar, a culpa foi do Gabriel Menino, a culpa foi do Verão, a culpa foi do Wesley, tudo, a culpa nesses jogadores, nós temos praticamente o mesmo elenco de 2019. Então, vou reforçar o que eu falei, o Palmeiras precisava ter contratado alguns jogadores, que fossem fazer uma mesclagem ali, pra não ficar todas essas responsabilidades, porque vocês sabem, a torcida do Palmeiras é corneta, e aqui ontem, no meu vídeo, teve muito comentário, o pessoal revoltado com o Palmeiras ontem, né, ainda peço pra vocês um pouquinho mais de paciência, ainda acho que a gente vai melhorar, ainda acho que é um pouquinho de começo de temporada, a única coisa que eu estou chamando atenção aqui pro vídeo, é a falta de postura do Palmeiras em campo, né, de aquele jogador preguiçoso, então, isso que a gente não admite. Eu sei que tem gente dentro do Palmeiras que me assiste, eu sei que tem jogadores, eu sei que tem família de jogadores que me assiste, sei que tem gente lá dentro do Palmeiras que não gosta de mim, por conta das coisas que eu falo aqui, mas ninguém vai me calar, porque eu não tenho rabo preso com ninguém, com ninguém de política, de Palmeiras, com ninguém mesmo, o meu interesse maior é por essa camisa, por esse símbolo, eu vou apoiar o Palmeiras, vou pra jogos se precisar ir, vou torcer em casa se precisar torcer, mas eu vou falar aqui o que tem pra falar, né, e se eu achar que não tá legal, eu vou dizer pra vocês, eu vou ser sincera, e essa é a Cássia, quem tá chegando no vídeo, que eu ganhei muitos inscritos esse ano, não sabe, mas essa é a Cássia, que faz a crítica pontual, né, pontual, então, essa daqui é a Cássia, e eu peço paciência pra vocês, peço que vocês me entendam, que eu acho que a frustração de vocês, e o medo de vocês, também é o meu medo, né, nós estamos cobrando pra que o Palmeiras melhore nesse ponto, e que não se repitam os mesmos erros, sabe, eu ainda confio muito no Luxemburgo, acho que ele vai fazer um bom trabalho, gostei, por mais que eu ouvi algumas pessoas falando, ah, o Luxemburgo tá inventando muito, mas eu gostei dele ter ousado, e ter colocado o Scarpa, dele ter colocado o Zé Rafael, por quê? Porque ele me pareceu bem diferente daquilo que a gente costuma ver, o feijão com arroz, tira fulano, coloca fulano, tira ciclano, coloca ciclano, da mesma posição, ele não, ele meio que ousou, então isso é diferente, e esse é um ponto positivo pra mim, inclusive, eu achei o Lucas Lima bem abaixo do que ele vinha apresentando, tomara que seja um acaso só, que foi só um jogo de, um meio tempo aí, que ele ficou desligado, e que ele não vai voltar a ser o Lucas Lima de 2019, que ele vai ser o Lucas Lima dos outros três jogos aí, que eu elogiei ele aqui, tá, o Dudu bem sumido, mas todo mundo fala que o Dudu volta, começa a jogar aí, depois do segundo semestre, eu acho que um jogador que ganha um milhão tem que voltar a jogar até nas férias, né, enfim, não vou colocar isso aqui em, não vou colocar isso em discussão aqui agora, até porque o Dudu, vocês sabem que carregou o Palmeiras aí no finalzinho do ano nas costas, mas muitos jogadores sumidos, Marcos Rocha complicado, né, não sei nem o que falar mais dos nossos laterais, ainda tenho esperança, agora o lateral esquerdo que foi contratado o Vina, Vitor Luiz deixando muito a desejar, não vou fazer uma crítica ao Felipe Melo, porque eu acho que ele tá jogando bem, tá, ele não tá comprometendo em nada, essa é a minha opinião, e é isso, gente, então eu só queria cobrar mesmo uma postura melhor do Palmeiras aqui em campo, que eu vi um comentário de vocês aqui ontem, muito, gente, vamos cobrar o Palmeiras, o Palmeiras não pode entrar assim nos outros jogos, não pode, pegaremos times mais fortes, logo tem mais clássicos aí, né, e nós teremos que mudar a postura, se a gente quiser ganhar algum campeonato, algum, algum campeonato não, alguns campeonatos esse ano, né, então, essa era a minha crítica, eu espero que vocês tenham entendido, não é um, aqui não é uma, não estou surtando, não estou cornetando, não estou dizendo que nós não iremos ganhar nada, gente, eu só estou fazendo algo pontual, do que eu achei ontem, e que não pode, Palmeiras não pode deixar isso acontecer novamente, tá bom? Então, hoje se aparecer mais alguma informação durante o dia, eu trago pra vocês, prometo, não fiquem ligados aí no canal, se não, amanhã eu tô de volta aqui pra trazer e atualizar vocês sobre mais informações aí, acho que eu não esqueci de falar nada, se eu esqueci, peço desculpa, desculpa, complementem aqui no comentário de vocês o que vocês acharam disso tudo, que é sempre muito importante, e até o próximo vídeo, gente, é um beijo no coração de vocês, e avante palestra!